Ok, eu vou daí compartilhar a tela. E aqui eu vou organizando as janelinhas aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o horário? Tá ali, tá bom. Ah, temos tempo ainda, uns três minutos ainda, então tá bom. Tá ali, tá bom. Tchau. 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 para hoje, ontem deu certinho, vamos ver se hoje eu acerto de novo, mas eu acho que eu vou ter que cortar um pouquinho no final, talvez, vamos ver. Exatamente, foi um pouco corrido, né, profissional? É, então, mas esse que é o problema, a gente corre e não fica bem feito e se vai muito devagar acaba não avançando, então é sempre um dilema. E hoje tem um monte de pedacinhos para serem mencionados, então até receio que fique meio desconexo um pouco as coisas, mas vejamos. Mas acho que vamos começar, né, começar com uma pontualidade germânica aqui? Podemos, podemos começar, já temos 21 alunos. É quórum, vamos lá, já é quórum. Obrigado. Gente, boa tarde para todo mundo aí, obrigado de novo aí pelo suporte do Lorival e do Átila, e sobre as, eu vou repetir isso no final, se der tempo, mas já vou avançando para vocês, sobre a disponibilização dessa, dos slides, a gente está vendo ainda, o Lorival acabou de me falar que tem mais gente com esses, nessa situação, que não está conseguindo deixar disponível, então, se até amanhã a gente dar um jeito, a gente vai fazer alguma alternativa, tá bom? Na pior das hipóteses, eu coloco tudo num link do Google Drive e mando o link para vocês, mas vai rolar, de algum jeito vai rolar, tá bom? Outra coisa que eu queria mencionar para vocês, antes de começar, eu, baseado naquilo que eu fiz ontem, na verdade, eu decidi mudar um pouco a ordem das coisas, e hoje eu não vou falar de difração, de espalhamento, eu vou continuar um pouco no assunto que nós tínhamos, que nós começamos ontem, e, na verdade, eu decidi incluir vários assuntos que eu não tinha pensado em fazer, o que vai acontecer é que eu vou pincelar cada um deles, porque realmente não ia dar para dar muita, muito para aprofundar de qualquer maneira, não ia dar para aprofundar mesmo, então, eu decidi trazer diversas técnicas, isso vocês estão vendo aí no título, que tem uma série de siglas, então, nós vamos falar de cinco técnicas, pelo menos cinco técnicas, a intenção é dar o funcionamento básico dessas técnicas, como que elas se baseiam, e um exemplo de utilização. Amanhã, daí, eu começo falando rapidamente de difração e espalhamento abaixo-ângulo, novamente, nessa mesma ideia de dar o básico e alguns exemplos de aplicação, encadeando isso com técnicas de imagem, que eu acho que é uma coisa que é bastante novidade, é algo novo, algo que os síncrotrons novos estão permitindo fazer e que é, acho que a gente não pode deixar de mencionar, pelo menos, aqui nesse curso. Então, vamos lá. Hoje, a intenção é bem simples, o roteiro é bem tranquilo, a gente vai relembrar um pouquinho do que é espectroscopia de absorção de raio-x, porque baseado nela, nós vamos ter uma série de outras técnicas que são similares, complementares ou são descendentes da absorção de raio-x. Vamos lá, rapidinho, começando aqui. Então, o que nós vimos ontem sobre absorção de raio-x? A gente começou ontem falando de interação radiação com a matéria. Hoje, eu estou trazendo isso de uma outra forma. Esse gráfico é o mesmo que estava ontem, só tem outras cores. Isso aqui foi uma colega com quem eu ministrei o curso esse semestre na Unicamp, ela é que elaborou esse desenho baseado, essa figura baseada lá naquela do Wilmot que eu mencionei ontem. Então, isso aqui é uma figura do Wilmot que eu tenho a referência explícita para ela na aula de ontem. E, na verdade, essa daqui também é do Wilmot e o que é uma outra forma de falar aquilo que nós mencionamos ontem. E aguentem aí porque essa figurinha aqui à esquerda vai retornar várias vezes ao longo das duas próximas horas. O que significa essa figura? Essa figura ela representa esquematicamente um pedaço de material. Notem que esse material aqui ele é composto de átomos amarelos. X, átomos amarelos. No Wilmot isso tem uma estrutura cristalina bem definida. Essa estrutura mais ou menos se repete na superfície mas como é uma superfície a superfície é diferente do Wilmot. Em geral as superfícies dos materiais não correspondem ao Wilmot ao volume do material. Então, para quem não é da área não está acostumado quando a gente fala em Wilmot é tudo aquilo que está dentro da matéria. e superfícies daí depende da sua definição de superfície pode ser algumas poucas camadas ou várias camadas a partir da interface entre o material e o meio exterior. Então, aqui o que está representado são átomos desse material átomos que são de bulke em amarelo os mesmos átomos na superfície que acabam tendo uma ligação diferente eventualmente eles estão ligados com coisas adsorbidas pode ser hidrogênio pode ser carbono pode ser oxigênio então isso que foi adsorbido que está representado por esses átomos um pouco menores aqui muda a estrutura da superfície isso faz com que a superfície do seu material seja diferente do volume da parte interna do seu material isso é uma coisa genérica acontece sempre então essa é o que está representado aqui por isso que ele divide entre superfície e volume nisso tem um fóton que chega um feixe de fótons que chega parte desse feixe de fótons interage e parte é transmitido então a primeira coisa que a gente viu que pode acontecer é que o fóton simplesmente atravessa a matéria e vai embora sem acontecer nada esse é o feixe transmitido se a gente medir a quantidade de fótons antes e a quantidade de fótons depois a gente tem aquela medida de absorção por transmissão mas na medida que os fótons são absorvidos outros fenômenos acontecem se lembram existe o fenômeno de fotoelétrico que aqui está representado em vermelhinho que é responsável pela absorção os fótons que são absorvidos de fotoelétrons eles emitem acabam emitindo elétrons elétrons que saem do material esses elétrons então entra fótons sai elétron esses elétrons saiam e a gente ligava um fiozinho elétrico aqui para medir quantos elétrons eram necessários para neutralizar esse cara novamente para balancear os elétrons que saíram era uma das formas da gente medir a absorção também fora isso você pode excitar os átomos com essa absorção e ao desexcitar eles podem emitir radiação são esses fótons de fluorescência amarelo mas notem nenhum material é puro e a maior parte dos materiais não é composto de um único elemento então pode ser que você tenha alguma impureza no seu material essa impureza também vai absorver parte dos fótons e vai emitir fótons de fluorescência como os fótons de fluorescência a gente vai ver isso hoje dependem de cada material a energia do fóton que é emitida pela impureza é diferente da energia do fóton de fluorescência emitida pelo material no seu original do seu material aqui os átomos do seu material fora isso não é só efeito fotoelétrico que existe você pode espalhar o seu fóton de entrada elasticamente se lembra ontem a gente falou de efeito Thomson espalhamento Thomson espalhamento elástico o fóton entra com uma certa energia e sai com a mesma energia a única coisa que é transferida aqui é momento a gente vai ver isso é a parte principal do começo da nossa aula de amanhã desculpa se eu deixei vocês com expectativas para hoje para quem está chegando aí eu avisei que hoje eu não vou falar de difração decidi dar uma mudada na nossa ordem uma terceira possibilidade bem menos provável mas que existe é que o fóton seja espalhado pelo efeito Compton o efeito Compton é um efeito relativístico quem quiser ver a descrição do efeito Compton vai lá no Wilmot ou nos outros dois livros que eu mencionei na emenda todos tratam do efeito Compton o artigo da Wikipedia em inglês do efeito Compton é bastante legal também mas o fato é que um fóton entra interage com os elétrons e é reemitido mas com uma energia diferente a energia menor do que a energia que ele tinha então além de transferir momento vai ter uma transferência de energia então isso é o que a gente tinha falado ontem aqui é só uma forma diferente de ilustrar e eu estou usando isso aqui porque eu gostei eu gosto muito dessa figura e ela vai vir eu vou usar ela várias vezes ao longo do nosso seminário hoje então tudo isso cada uma dessas possibilidades é governada por probabilidades que são bem conhecidas para cada átomo isso já é bem estabelecido então dá para saber qual que é a probabilidade de um átomo de Bário ter o espalhamento fotoelétrico ou Thompson ou Compton para cada energia de fóton que a gente possa tirar lá do síncrotron tá bom ótimo agora experimentalmente isso significa que nós temos algumas possibilidades voltamos aqui nós temos essa figura que eu não mostrei para vocês ontem eu tinha preparado mas eu tirei porque senão ia demorar muito tempo mas hoje eu não posso me furtar vamos lá essa figura representa o que tem o feixe do síncrotron chegando aqui na amostra essa amostra o feixe incidente é medido por uma câmara de ionização ionization chamber similar àquelas que eu mostrei uma foto ontem parte do feixe é transmitido e chega na sua é transmitido pela amostra e é medido depois então o experimento canônico de absorção de raio-x é aquele que a gente viu ontem o mede-se a intensidade antes a intensidade depois em função da energia isso é um experimento tradicional de espectroscopia de absorção de raio-x aqui está simbolizado que dependendo do ângulo que essa amostra tem com o seu feixe você tem um caminho percorrido dentro da amostra efetivo de e aqui está bom novamente essa figura vem do Wilmot se vocês fizerem mais explicações vejam lá mas a gente sabe que outros processos acontecem na nossa amostra e como que a gente faz para estudar esses outros processos então vamos lá a primeira coisa que pode acontecer é um fóton o átomo ser excitado absorver um fóton incidente ser excitado e ao ser desexcitado emitir um fóton de fluorescência a gente pode colocar um detector de fluorescência simplão lá um foto o diodo o que essa expressão está dizendo é que esse detector ele integra todas as energias de fótons que saem da nossa amostra ele não discrimina a energia dos fótons ele integra todos os fótons de fluorescência que chegam nele independente das energias isso é chamado de total fluorescence yield é uma das formas mais simples de se medir fluorescência quando você quer medir absorção de raio-x então nesse caso a gente não se interessa em saber qual a energia dos fótons que saíram que foram emitidos por fluorescência a gente quer saber somente quantos foram emitidos e para isso a gente usa um detector bastante simples não é muito caro um fotodiodo mas ele pode ser bem mais sofisticado dependendo da complexidade do experimento ótimo isso é o que a gente pode fazer mas tem uma outra forma de você trabalhar esses fotos de fluorescência que nesse caso você quer saber qual que é a energia deles olha se você quer saber a energia deles você pode usar um outro tipo de detector é um detector totalmente eletrônico ainda é um componente elétrico é chamado de silicon drift diode na maior parte das vezes existem outras possibilidades mas esse é o mais comum é esse tipo de detector que tem lá nos microscópios de varredura que fazem microscopia de varredura de eletrônica os MEV para fazer o EDX você quer saber os componentes que você tem no seu material então os elétrons batem na sua amostra naquele caso ao invés de fótons teríamos elétrons os elétrons são excitados decaem na forma de fluorescência e a gente tem um detector que consegue resolver separar as energias dos fótons que são emitidos esse tipo de detector de EDX que é Energy Dispersive X-Ray essa é a sigla aqui ele tem uma resolução um poder de resolução se lembra do nosso monocromador é como se esse cara aqui funcionasse como um monocromador com uma largura delta E de 150 elétron-volts isso é o que a eletrônica permite fazer hoje em dia tem um pouquinho melhor do que isso 120 elétron-volts um pouco mais de 100 elétron-volts mas é dessa casa entre 100 e 150 elétron-volts quer dizer que se você tiver dois materiais aqui um emite a 100 e o outro emite a 300 você vai conseguir resolver e dizer que tem esses dois materiais mas se um emite a 100 e o outro emite a 110 não vai dar para separar os dois tá certo daria para separar se você usasse um outro método de detecção bem mais complexo nesse caso que a gente coloca é um monocromador você lembra do monocromador de cristais de ontem então você pode usar um monocromador depois da amostra eu vou mostrar foto para vocês desse tipo de coisa acontecendo é como se fosse um monocromador depois da amostra como ele vem depois da amostra e o que você quer saber quais as energias que existem nessa da fluorescência a gente chama ele de espectrômetro o monocromador e o espectrômetro tem exatamente a mesma função na verdade é meio que um é o contrário de um outro o monocromador entra um feixe policromático e dele você seleciona uma energia só e na verdade não é o contrário não aqui no espectrômetro também entra um feixe policromático e você quer saber a intensidade de cada uma dessas energias que formam o seu feixe policromático então isso aqui é chamado de espectrômetro mas o funcionamento é exatamente igual aos monocromadores que eu falei ontem ou de grade ou de cristal aqui se for em geral para fluorescência como fluorescência é muito boa em raio-x duros em geral são cristais que a gente usa aqui e esses cristais permitem uma resolução bem melhor do que os 150 eletronvolts dos eletrônicos se for em raio-x moles você vai ter dezenas de mili-eletronvolts em raio-x duros eu coloquei um eletronvolts mas hoje isso já está um pouquinho melhor são décimos de eletronvolts de resolução então notem que aqui você tem coisas que são 100 vezes melhor de resolução do que aqui mas quando que eu uso um e o outro calma segura aí que você vai ver a utilização de ambos tá bom fora isso tudo isso aqui é para analisar a fluorescência ainda então a fluorescência ela é muito rica e tem diversas possibilidades tem uma inclusive que eu vou mencionar daqui a pouco que não está que não está escrita aqui eu falo quando chegar lá mas não é só fluorescência que acontece a gente sabe que elétrons são emitidos esses elétrons emitidos permitem a gente medir o total eletronyld que a gente viu ontem quando você mede o total eletronyld é como se você estivesse medindo fluorescência com fotodiodo você não se interessa pela energia dos elétrons que são emitidos a gente não tem essa informação a gente perde a informação da energia dos elétrons que são emitidos a energia cinética dos elétrons que são emitidos isso quando a gente mede o total eletronyld porque a única coisa que o total eletronyld faz é medir a corrente necessária para repor os elétrons que são mandados embora se a gente precisar conhecer a energia cinética desses elétrons daí nós precisamos de um outro dispositivo que é um espectrômetro de elétrons é um analisador de elétrons com um analisador de elétrons a gente sabe dizer quantos elétrons saem com uma certa faixa em uma certa faixa de energia cinética e a gente vai falar muito deles daqui a pouco porque a gente vai falar de XPS e OG então olha todos esses efeitos são simultâneos o que acontece é que a energia e a ótica da sua linha de luz é otimizada de forma diferente para um efeito para outro ou para outro ou para outro então dependendo daquilo que você quiser você vai ter um desses tipos de setup disponível para o seu experimento não existe linha de luz que tenha tudo ao mesmo tempo tá certo tem linhas de luz que tem quase tudo mas não é não é ideal lembre-se que em geral quando você quer fazer tudo você não consegue fazer tudo muito bem feito o melhor possível então em geral existem linhas de luz específicas para fazer experimentos em transmissão experimentos em fluorescência experimentos em fluorescência com resolução aqui intermediária experimentos de fluorescência com alta resolução e detecção de elétrons isso norma algumas dessas técnicas são compatíveis e você encontra na mesma linha mas em geral você tem que usar linhas diferentes mas eu queria que vocês entendessem essa figura ela é meio carregada não é a figura mais carregada que eu vou mostrar para vocês hoje vocês vão ver mas é uma figura carregada e que vai nos acompanhar também ao longo dos próximos dos próximos das próximas técnicas que a gente vai ver nesse seminário então isso é o que eu queria falar para vocês relembrando a interação radiação matéria um pouquinho de absorção de raio-x e agora a gente vai fazer meio que uma peregrinação por diversas técnicas a gente vai começar por XPS XPS é uma técnica muito popular tanto fora de síncrotron quanto em síncrotron então eu vou passar um pouquinho mais de tempo nela as demais também pelo fato de eu não ser especialista eu vou acabar me detendo menos mas todas elas acabam são importantes e complementares em algumas situações tá bom mas vamos falar de XPS o que é XPS opa tá errado isso aqui deixa eu ver isso aqui tá certo então aqui ó gente eu esqueci de mudar o título que é espectroscopia de fotoemissão de raio-x tá bom na espectroscopia então leia aqui fotoemissão vocês estão lendo fotoemissão aqui né eu vou ter que corrigir isso antes de disponibilizar pra vocês ainda bem que eu não botei lá então ó espectroscopia de fotoemissão de raio-x aqui é aquela mesma figurinha que a gente comentou bastante agora há pouco e nós vamos nos deter agora nesses carinhas os elétrons que são emitidos durante o processo de absorção devido ao efeito fotoelétrico e a instrumentação que nos interessa é isso aqui um analisador de elétrons tá bom eu vou mostrar pra vocês de forma muito esquemática do que se trata esse analisador daqui a pouco mas o que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte fotoemissão é uma técnica bastante antiga é uma técnica que na verdade meio que veio antes da descoberta mesmo do elétron o pessoal já tinha feito tinha já fazia um experimento de fotoemissão sem saber de que se tratava de fotoemissão vocês lembram do Hertz que dá o nome pra nossa unidade de frequência pois é o Hertz e um colega em Dresden em 1887 então antes do Thomson realmente dizer que o elétron era o elétron eles faziam os experimentos com eletroscópio quem lembra do que é um eletroscópio eletroscópio é aquele negócio de feira de ciências você coloca duas plaquinhas metálicas que se separam quando estão carregadas você lembra é que elas se separam isso aqui é um eletroscópio então o que eles fizeram foi o seguinte eles pegaram uma lâmpada na época era uma lâmpada que emitia em ultravioleta mas eles não sabiam ainda o que era ultravioleta mas sabiam que era tinha alguma radiação eles filtram isso aqui é um filtro filtros uma janela e um filtro pra tirar a parte do visível então eles sabiam que passava alguma coisa que ainda não se sabia exatamente ser ultravioleta mas já tinha essa ideia de que era não tinha o nome de ultravioleta mas sabia que era uma radiação similar à radiação visível só que não era visível e aqui aconteciam algumas coisas bem interessantes com um eletroscópio então o eletroscópio gente não é só um dispositivo uma curiosidade de feira de ciências foi usado e até hoje pode ser usado como um instrumento de pesquisa científica realmente então eles perceberam o seguinte é que você pode carregar o eletroscópio de forma prévia então se você carregava o eletroscópio o pessoal sabia que existiam duas formas de carregar duas cargas que chamavam de positiva e negativa e até hoje nós chamamos de positiva e negativa não se sabia ainda que a carga positiva era falta de elétrons e que a carga negativa era excesso de elétrons mas sabia-se que você podia carregar corpos e o pessoal sabia como fazer isso de forma controlada com carga positiva ou carga negativa o que eles perceberam é o seguinte quando você carregava o eletroscópio com carga positiva o eletroscópio tinha uma certa abertura aqui das lâminas dele e uma vez iluminado com isso daqui ele meio que zerava a carga dele então quando ele era positivo perdão gente quando ele era positivo quando você iluminava ele ficava mais carregado ainda quando ele era negativo ele diminuía a carga dele então eles perceberam que o efeito dessa radiação sobre o eletroscópio era diferente para um tipo de carga ou outro tipo de carga isso foi publicado em 87 pelo Hertz e o Hallbox e só foi explicado em 1905 pelo Einstein então na verdade o prêmio nobre do Einstein foi meio que interpretar isso e qual que foi a grande sacada do Einstein foi meio dizer que existia que a energia dos fótons era quantizada que eles carregavam uma energia de forma quantizada e essa energia era associada à frequência deles então o que o Einstein postulou escreveu no artigo dele de 1905 foi que a energia cinética máxima dos elétrons que saem daqui é a energia dos fótons que chega menos um valor fixo isso é energia cinética máxima ele não sabia dizer qual que era a energia cinética em geral de forma específica ele só sabia dizer que a energia cinética máxima era a energia dos fótons menos um valor que sempre existia que ele chamou de função trabalho a gente vai voltar nessa história de função trabalho em breve mas isso aqui foi o que o Einstein falou esse experimento está descrito nesse paper esse paper é parte de uma coletânea de artigos sobre fotoemissão que foi publicado em 2005 em comemoração aos 100 anos da publicação do Einstein em 2005 teve a comemoração dos 100 anos do ano mirabilis do Einstein que foi nesse ano que ele publicou vários artigos sobre diversos assuntos relatividade o movimento browniano e aqui a parte da quantização da radiação eletromagnética então a grande sacada do Einstein foi quantizar a radiação eletromagnética e fazer com que isso virasse os fótons por favor quem tiver interesse em fotoemissão tem que olhar essa edição do New Journal of Physics eu não tenho certeza se é se é open source mas dá uma olhada lá dá uma quem tiver oportunidade veja vale muito a pena todos os artigos lá tem artigos históricos tem artigos de revisão e tem artigos muito modernos de utilização moderna de fotoemissão é muito bom esse paper aqui esse artigo é muito interessante mas continuemos as coisas evoluíram tá certo então a a instrumentação evoluiu e o pessoal começou a desenvolver possibilidades de detectar não apenas a energia máxima com que você tinha dos elétrons que saíam lá do eletroscópio mas também a energia de todos os elétrons que saíam do eletroscópio ou pelo menos de uma parte representativa desses elétrons como isso funciona imagina que você tem agora em vez do eletroscópio você tem uma amostra qualquer você não precisa estar necessariamente conectado a um eletroscópio então a sua amostra está aqui você chega com uma fonte de radiação que não precisa ser o síncrotron pode ser aquela lâmpada ultravioleta do hertz pode ser um tubo de raio x que é o mais comum e pode ser o síncrotron você chega com uma fonte de radiação essa radiação interage com a amostra pelo efeito fotoelétrico fotoabsorção átomos são excitados ao emitirem elétrons esses elétrons saem e são detectados por um analisador existem diversas formas de analisar elétrons o que você quer analisar na verdade aqui é a energia cinética dos elétrons existem diversos instrumentos capazes de analisar a energia cinética de elétrons aqui eu estou representando o mais comum dele que é o analisador hemisférico o analisador hemisférico são duas cúpulas concêntricas então são duas cúpulas esféricas concêntricas quem já fez xps já viu parece realmente uma meia esfera o analisador e como que funciona isso isso aqui é a seção transversal dessas cúpulas o que acontece é que dentro da cúpula daquela câmara toda interna tem esses eletrodos que são também esféricos que estão em tudo isso aqui está em ultra alto vácuo você aplica um potencial positivo nesse eletrodo externo e um potencial positivo nesse eletrodo interno se esses potenciais são zero simplesmente zero nada está ligado o elétron que sai daqui vai reto 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 entra numa série de fendas de lentes tem uma série de lentes que colimam que captam o máximo possível de elétrons e jogam esses elétrons para cá mas uma vez que eles entram no analisador se nada estiver ligado aqui esses elétrons simplesmente passam reto e batem na câmera e vão embora vão para a terra o que se faz é aplicar um potencial positivo aqui esse potencial positivo repele os elétrons e eles tendem a ser a voltar fazer a volta aqui mas esse potencial positivo ele é complementado por um potencial negativo aqui então enquanto essa cúpula repele eu falei eu falei certo gente eu acho que eu falei positivo aqui negativo porque negativo é que repele o elétron então voltando aqui o potencial negativo repele os elétrons e esse potencial positivo atrai os elétrons mas vejam como é inteligente a ideia aqui se o seu elétron tem uma energia você ajusta esses potenciais de tal modo que apenas elétrons com uma certa energia cinética e uma pequena variação em torno dessa energia cinética são capazes de chegar no seu detector lá no final e serem contados por que isso? porque se a energia cinética for muito baixa esse cara ele vai ser muito repelido e muito atraído e vai bater aqui na esfera interior se a energia cinética for muito alta esse cara vai fazer uma trajetória muito próxima cada vez mais próxima do potencial negativo e vai bater no hemisfério exterior apenas elétrons que tem uma energia cinética bem determinada uma pequena variação em torno dessa energia cinética é que fazem a trajetória inteira o semicírculo inteiro e chegam no detector é muito legal esse esquema você controlando os potenciais negativo e positivo você pode controlar qual a energia cinética que você quer deixar passar e mais do que isso qual a largura de energia em torno dessa energia que você quer deixar passar que também vai passar junto com os seus elétrons então você controla a energia central e a resolução de energia e você vai variando esses potenciais para diversos valores e pode fazer uma varredura dos valores de energia e o que você tem normalmente é uma figura um gráfico de intensidade de elétrons que atravessam o seu analisador em função da energia cinética então isso é um analisador de elétrons aqui diferentemente do que a gente fazia em total eletron yield aqui você conta quantos elétrons tem para cada energia cinética isso é extremamente importante gente essa é toda a jogada da espectroscopia de fotoemissão é você ser capaz de determinar a energia cinética dos elétrons emitidos no processo de fotoemissão então isso aqui é o esquema de um analisador de elétrons e o que você obtém é como eu disse é um gráfico que está representado aqui do número de elétrons em função da energia cinética quando você faz esse tipo de gráfico o que você tem são picos e esses picos eles estão correlacionados com os estados eletrônicos dentro do seu material então por exemplo imagine que você tivesse lá no seu átomo absorvedor alguns níveis discretos e um nível uma banda lá você lembra do níquel que eu mostrei para vocês aqui é uma banda próxima ao nível mais alto o nível de ferro o que acontece é que você tem um reflexo isso que você tem no seu espectro de fotoemissão é um reflexo dos níveis eletrônicos ele é ligeiramente distorcido porque o analisador ele tem uma certa resolução então o que é extremamente estreito aqui pode ser um pouquinho mais largo mas isso é dá para você modelar e saber e recuperar o que você tinha antes então o que acontece também é importante lembrar que existe a função trabalho a função trabalho é uma função do material e ela é uma energia necessária para que você tire o elétron do material não é tirar o elétron do átomo porque o elétron ele pode sair do átomo e continuar no material e você ainda precisa dar um pouquinho mais de energia para que ele saia do material essa é a energia da função de trabalho a função de trabalho é de poucos elétron volts 2, 3, 5, 6 elétron volts tá bom mas o que então o que a gente tem aqui é mais ou menos isso a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe mas é o espectro de fotoemissão é um reflexo da estrutura eletrônica então a gente já vou começar a fazer aqui a ladainha fotoemissão ele tá testando elétrons que existem nos estados ocupados então fotoemissão testa estados ocupados a absorção eu não mencionei ontem eu acho mas ela é muito mais sensível aos estados desocupados tá bom é sensível ao elemento químico porque a estrutura eletrônica de cada elemento químico é diferente então esse espectro aqui é diferente pra cada elemento químico e novamente porque a gente tá falando de elétrons e elétrons tem um livre caminho médio pequeno é muito sensível à superfície eu vou reforçar isso no final vamos pegar um exemplo mais concreto olha você lembra do níquel de ontem então o níquel tem esse tipo de estrutura eletrônica que é um pouquinho mais completo do que eu coloquei ontem porque eu já coloquei uns níveis com um pouco mais de precisão alguns níveis que ontem eram apenas um único nível aqui já são já estão separados em mais de um isso aqui é uma das formas mais completas de se esquematizar os níveis do níquel além disso você separa em spins que estão alinhados ou paralelos ou antiparalelos a um eventual campo magnético externo então essa daqui é a estrutura esquemática do níquel e se você fizer xps do níquel você tem esse espectro aqui tá certo se você olhar os picos aqui você vai ver que tem pico do níquel que está aqui em mil e poucos elétron volts e é chamado de 2s se você ver o nível 2s aqui mil e oito elétron volts 2p meio 2p 3 meios que estão aqui entre oitocentos e pouco e quase novecentos 2p 3 meios 2p meios oitocentos e pouco esses aqui não sei a gente vai falar deles daqui a pouco mas 3s e 3p 3s e 3p em torno de 100 elétron volts 110 e quase 70 não tem escala pra gente falar isso mas parece que tá correto e esse cara aqui é a banda de valência ela tá bem aqui no cantinho porque são então o que a gente tá fazendo aqui é representar o espectro de fotoemissão ao invés de utilizar a energia cinética dos elétrons a gente tá colocando a energia de ligação dos elétrons e essa energia de ligação corresponde tem que corresponder aquelas energias de ligação que nós vimos ontem pra absorção de raio-x onde nós tínhamos as bordas de absorção de raio-x não são exatamente as mesmas eu não vou entrar no mérito hoje mas são muito similares tá bom é isso aqui é um espectro bem grande notem que a gente não tem energia aqui a gente não consegue ver a borda K que tá em 8 mil elétron volts ela estaria muito longe aqui nessa escala de energia é até recentemente não era possível fazer fotoemissão na borda K hoje em dia o pessoal faz mas ainda está se verificando ao que veio esse tipo de experimento mas imagine que ao invés de você querer fazer um experimento tão largo ter essa coisa tão extensa você quer detalhes em torno de algum momento de alguma região e aqui tá mostrando o detalhe em torno dos níveis 2p meio e 2p 3 meios notem que tem uma série de estruturas aqui e o que é interessante novamente eu não vou poder entrar no mérito da questão é que os detalhes desses picos estão relacionados ao estado de oxidação do seu material o níquel metálico é diferente do níquel 1 mais que é diferente do níquel 2 mais e isso vale para qualquer elemento químico existe o que a gente chama de shift químico deslocamento químico aqui desses níveis de fotoemissão dependentes da oxidação ou seja a fotoemissão te permite saber qual elemento você tem e qual é o estado de oxidação que ele tem ainda mas isso é uma informação de superfície existe uma série de outras informações e o que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso aqui eu tirei de um lugar que isso aí já está bem estabelecido esse tipo de espectro longo é chamado de survey spectrum porque ele vê tudo é alguma coisa assim para verificar você verifica tudo que tem aqui se tivesse outras coisas além de níquel você apareceria em picos bem determinados é o caso do argônio aqui provavelmente eles usaram o argônio para limpar essa amostra de níquel antes de fazer o XPS por outro lado quando você vai para uma região com mais detalhes você tem o que a gente chama de high resolution spectra que na verdade é o core level também o pessoal chama core level para o níquel não adianta você querer fazer isso porque isso já foi feito várias vezes você vai fazer isso mais como uma forma de amostra de referência e tudo isso está tabelado nesse handbook tá bom eu vou voltar a falar desse handbook lá no final então para todos praticamente todos os elementos simples a maior parte dos óxidos os polímeros já tem handbooks tabelas com isso já bem determinado mas daí o que é importante disso tudo é a gente entender os processos o que faltou a gente falar daqui foi desses piquinhos aqui no meio esses piquinhos está vendo LMM eu vou ter que falar para vocês porque esses picos são chamados de emissão OG vamos lá vamos para frente para vocês entenderem do que são esses OGs imagina o efeito fotoelétrico lá tá certo você vem com foto o elétron absorve e vai embora o que está representado aqui é uma que a excitação é feita por um elétron o elétron vem cede energia para um elétron de caroço e vai embora com uma outra uma certa outra energia tá bom só que novamente independente se essa lacuna criada aqui é feita por fótons ou se ela é feita por elétrons o fato por um feixe de fótons ou por um feixe de elétrons o fato é que esse estado é altamente instável nós comentamos isso ontem isso é o que dá origem à fluorescência e aos elétrons que são emitidos mas tem uma particularidade sobre os elétrons emitidos imagine que você tem um elétron que venha aqui do nível 2S preencher esse outro aqui do nível 1S na verdade isso não pode acontecer por uma série de razões mas vamos admitir isso essa energia aqui a diferença de energia entre esses dois níveis é bem estabelecida então assim o quanto de energia que esse cara perde é bem determinado e essa energia tem que ser cedida para um outro elétron um terceiro elétron então você tem uma lacuna um elétron que foi um elétron que ocupa e um terceiro elétron que absorve essa diferença de energia e vai embora então a energia cinética desse elétron que vai embora e esse elétron foi descrito pelo PR OG por isso que chama elétron OG as energias desse elétron que vai embora é justamente a diferença entre a energia de ligação que ele é a energia cedida por essa transição então é a diferença entre esses dois níveis menos a energia de ligação dele o que sobra disso tudo é a energia cinética essa é uma outra forma de representar então a gente tinha aquela lacuna aqui no aqui no nível profundo um elétron de um nível superior desce para preencher ele perde energia essa energia cedida para um outro elétron esse outro elétron vai embora o que é extremamente importante aqui vocês perceberem que a energia que é cedida por esse elétron ao decair ela é unívoca você consegue determinar ela porque você sabe a diferença entre os níveis de energia entre os níveis de onde ela saiu e o nível que ela foi ocupada lembrem bem disso além do que a gente sabendo de onde saiu esse elétron a gente sabe que energia ele tinha também então a gente sabe o balanço energético total aqui e é daí que vem a história dos elétrons OG e os elétrons OG eles tem uma nomenclatura que eu quero explicar para vocês agora um elétron OG ele pode ser chamado de por exemplo KLL o que significa o KLL o K era onde era a camada eletrônica onde tinha um buraco onde foi criado o buraco seja por um feixe de fótons ou por um feixe de elétrons o segundo a segunda letra é onde estava o elétron que preencheu essa lacuna nesse caso é a camada L1 a camada o elétron que estava no nível L1 foi aqui para baixo a terceira a terceira letra é a camada da onde partiu o elétron OG o elétron OG que foi emitido que saiu do seu material ele foi embora e foi emitido com essa energia aqui isso pode ser especificado melhor os níveis K não tem muito o que especificar mas os níveis L você pode dizer L1 L2 L5 L3,5 e por aí vai tá bom então esse é o jargão é o como você especifica uma transição OG OG agora eu volto do espectro do níquel que nós vimos antes então aqui nós tínhamos esses picos que eu falei que não correspondiam à estrutura eletrônica e eles são picos OG são picos OG do tipo L M e M o buraco era no nível L era o buraco criado quando esses caras foram emitidos o elétron do nível M ocupou e o outro elétron do nível M foi emitido existem vários deles porque nós temos diversos níveis M envolvidos aqui pra explicar isso melhor eu tenho que voltar um pouquinho atrás notem que o espectro aqui está expresso em energia de ligação essa é a forma mais comum de se expressar é a forma que você tem que mandar pra prevista pra publicação se você for publicar um espectro de fotoemissão o espectro expresso em energia de ligação note também que o pessoal de fotoemissão tem a tradição de colocar um sistema invertido aqui do maior pro menor tudo bem vocês vão entender isso agora aqui vamos lá baseado no que o Einstein descreveu no trabalho dele e na conservação de energia a gente pode dizer o seguinte a energia cinética de um elétron ao ser emitido ele é a energia cinética do fóton que chegou menos a energia de ligação que esse elétron tinha que foi gasto pra tirar esse elétron do átomo e menos a função trabalho que é o que foi gasto pra tirar o elétron do material então isso aqui é simplesmente conservação de energia você sabe que a energia cinética do elétron é a energia total dada pelo fóton menos a energia que ele tinha de ligação menos a função trabalho essa daqui é a equação mais importante em fotoemissão é a equação básica de fotoemissão e o fato é que a gente ela é usada pra expressar em energia de ligação a medida que é feita em energia cinética é a gente conhece lá do do experimento a energia dos fótons nesse caso aqui a energia dos fótons era de 1487 elétron volts a gente conhece a função trabalho isso daí é dá pra saber de forma independente da amostra na verdade eu não vou entrar no detalhe mas isso é dá pra conhecer sabendo a energia cinética é o que a gente mede e aí a gente expressa tudo em energia de ligação que é o que normalmente a gente quer saber energia de ligação dos picos aqui pra saber se era níquel se era ferro se era cobalto o que você tinha lá dentro mas eu vou voltar atrás no sentido que eu vou usar essa equação pra retornar a escala aqui ao invés de expressar ela em energia cinética energia de ligação eu vou expressar ela em energia cinética então agora aqui é a mesma espectro só que expressa energia cinética notem que quando a gente expressa energia cinética o eixo x aqui ele aumenta por isso que o pessoal não quer mudar o grafiquinho aqui o eixo de energia cinética diminui tá bom por que que eu fiz isso porque eu queria mostrar pra vocês que a energia cinética desses picos hoje eles correspondem exatamente aquilo que nós tínhamos no níquel veja bem L3 é da onde surgiu onde foi feito o buraco então a L3 tá aqui em amarelinho pra corresponder com o amarelinho aqui então foi criado os fótons chegaram arrancaram um elétron aqui do nível L3 que tem uma energia de ligação de 852 elétron volts nesse caso nesse caso aqui o elétron que ocupou ele vinha do nível M23 que é esse aqui não sabemos se é exatamente do M2 ou do M3 porque eles são muito próximos em energia tá certo mas era daqui que veio e o elétron que foi emitido também saia do M23 saia daqui se você fizer essas contas aqui comigo você vai ver o seguinte olha o elétron pra sair daqui pra lá ele perde gente só pra diminuir um pouquinho a confusão aqui lembre-se que a gente tá falando de energia potencial pra todos os efeitos essas energias são todas negativas porque a gente tá falando de energia potencial quem tem maior energia potencial é quem tá mais afastado do núcleo quem tem menor energia potencial é quem está mais próximo do núcleo mas a gente é tradicional em todos esses modelos a gente expressar o módulo dessa energia potencial mas novamente quando você vai de um nível externo pro nível interno você perde energia você vai pra um estado de menor energia um estado mais estável então aqui você tá perdendo energia indo do nível M3 M23 pro nível L3 e quanto que é saiu de 60 foi pra 852 lembrando seu negativo quer dizer que ele teve que perder aqui da ordem de 800 elétron volts um pouco menos de 800 elétron volts 790 elétron volts o outro elétron que estava nesse nível foi emitido nesse caso ele ganhou essa energia de quase 800 elétron volts teve que gastar 66 volts 66 68 elétron volts pra sair do átomo e mais uns 5 elétron volts pra sair do material sei lá então uns 70 então dá uns 700 e poucos elétron volts de energia cinética que sobra pra ele é esse cara aqui se vocês fizerem as contas pro L3 L3 M45 M45 é similar só que nesse caso a lacuna ainda era aqui só que o elétron caiu lá de cima e ocupou e um elétron lá de cima da banda de valência também foi emitido nesse caso é bem mais fácil até a gente saber como é que estavam as coisas porque aqui é praticamente zero a energia de direção aqui é praticamente zero tá bom então assim o que eu queria e notem que a energia cinética aqui é um pouco maior porque realmente toda a energia que esse elétron aqui perdeu que é da ordem de 850 elétron volts foi transferida para um outro elétron que estava praticamente fracamente ligado então ele saiu praticamente com esses 850 elétron volts de energia cinética tá bom o que que eu quero falar para vocês com toda essa confusão me perdoem se ficou confuso o que que eu quero dizer para vocês é o seguinte que a energia de ligação vai depender da energia dos fótons a energia de ligação dos picos de fotoemissão a energia dos picos OG não depende da energia dos fótons a energia cinética deles é sempre a mesma porque é uma transição tudo acontece dentro do mesmo átomo então não depende só depende de onde estava a lacuna de onde veio o elétron que preencheu a lacuna e de onde estava o elétron que foi emitido então o balanço energético é sempre o mesmo então a energia cinética de elétrons OG é sempre a mesma gravem bem isso porque isso é muito útil quando você faz fotoemissão se você tem um pico que não varia quando você varia a energia do fóton isso a gente faz bastante em síncrotron é porque de novo se você tem um pico cuja energia cinética não varia quando você varia a energia do fóton aquele pico é um pico OG se você tem um pico que varia a energia cinética quando você varia a energia do síncrotron daí você tem um 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 fotoelétron e você tem tudo isso ao mesmo tempo então o seu espectro sempre tem tudo isso e você tem que saber analisar todos os dois tipos de sinal fotoelétrons e elétrons OG tá certo então a moral é essa mesma elétrons OG sempre tem a mesma energia cinética gravem bem isso isso é uma informação importante para quem vai fazer XPS continuando aqui queria retomar a história de que XPS é uma técnica sensível à superfície é esse livre caminho médio aqui ele quer dizer o seguinte quando o elétron quer dizer que assim que ó sessenta e sete por cento dos elétrons que estão é que saíram vem vem de de um livre caminho médio quer dizer que estão a um livre caminho médio da superfície se você pega dois caminhos médios então toda a superfície com dois livres caminhos médios isso corresponde a 95% dos elétrons que você detecta três livres caminhos médios corresponde a 99% de todos os elétrons que você detecta tá Júlio o que você quer dizer com isso olha o de novo aquele pico do níquel que eu mostrei pra vocês o níquel três meios aquele que eu mostrei o detalhado dele ele está numa energia cinética se você usar a energia de 1487 que eu mencionei anteriormente que é a k-alfa do alumínio isso quer dizer a gente vai falar de fluorescência daqui a pouco se você usar isso a energia cinética desses picos de fotoemissão vão cair em 650 elétron volts 650 elétron volts é aqui isso significa que o níquel os elétrons gerados nesse processo todo eles tem da ordem de 10 angstroms ou seja um nanômetro de livre caminho médio senhoras e senhores o que eu quero dizer aqui é que se você mediu fotoemissão do níquel com 1487 elétron volts 99% dos elétrons vem de 3 vezes isso de 3 nanômetros se 3 nanômetros para você é a informação que te interessa ótimo você está no jogo se você não sabe é bom se perguntar se 3 nanômetros corresponde a região que você teria interesse tá bom então o que eu quero dizer com isso é que compete a você como usuário como usuária ter certeza que aquilo que XPS está te medindo corresponde àquilo que você gostaria de medir tá bom então sempre leve em consideração XPS é uma técnica de superfície ela pode até não ser mas é uma exceção daí você tem casos específicos tá bom vamos fazer mostrar um exemplo para vocês de XPS aqui eu imagino que vários de vocês até já terem tido experiência com XPS muito mais do que eu tive mas eu queria mostrar um experimento para todo mundo ter uma ideia do que pode ser feito esse aqui é a aplicação de XPS em ciências do solo no caso o pessoal lá da da Suécia eles estudaram o que o pessoal chama em inglês de Varved Lake Sediment em português a gente chama de varvito varvito são rochas sedimentares elas vêm normalmente o fato de lagos que são sedimentos lacustres que vão se acumulando com o tempo o que é interessante é que a origem a composição desses sedimentos varia com a estação do ano principalmente quando você está lá na Suécia que tem estações do ano então aqui com essas estações do ano variam então você tem um sentimento diferente para o verão para o inverno e para o outono verão outono inverno primavera verão outono inverno tudo isso varia e é isso que está representado aqui nesse corte que eles fizeram dessa região você consegue ver os anos passando ao longo do corte desse varvito fazendo isso você consegue determinar a ideia de determinar a composição química ao longo dos anos e eles fizeram isso usando o XPS o que eles fizeram eles pegaram uma amostrinha de terra para cada uma das estações de 1968 1969 até 2005 e analisaram isso o que eles queriam saber é como é que estava o ferro e o enxofre nesse caso eu cliquei aqui eu abri um link no meu browser porque eu deixei o link aqui para esse paper se vocês quiserem esse é um dos espectros de fotoemissão que eles mostravam lá você tem silício tem bastante silício no solo tem carbono tem nitrogênio tem oxigênio tem ferro e tem quase nada de enxofre depois eu mostro o enxofre disso aqui dá para quantificar o quanto que você tem de cada um desses elementos então aqui novamente veja você não está medindo uma amostra pura igual o níquel que eu mostrei antes isso aqui é uma amostra real composta de diversos elementos químicos então você vê os picos de cada elemento químico e você pode fazer uma análise disso uma análise de componentes parciais disso e saber quanto que você tinha de cada um desses elementos químicos nessa amostra isso foi feito e eles perceberam as tendências disso ao longo que os anos passaram você está vendo que o carbono está aumentando aqui com o tempo o oxigênio está diminuindo o nitrogênio está estável o silício está estável alumínio varia e o ferro também tem uma tem uma variação aqui tá bom isso é o survey que eu falei para vocês quando você faz o a parte é de detalhada em torno do ferro então o ferro está aqui são esses piquinhos bem pequenininhos aqui você faz isso aqui 740 705 aqui em torno de 700 e pouco com esse sinal mesmo ruidoso desse jeito dá para tirar qual que é a composição quanto de ferro 2 e de ferro 3 tem no seu material dá para fazer a mesma coisa para o enxofre aqui ó o enxofre fica aqui assim para o enxofre é mais difícil ainda mas dá para fazer e o pessoal conseguiu em função dos anos ver a variação da composição química do ferro e do enxofre e daí isso tem implicações climáticas ambientais que são importantes para esse caso específico tá bom mas isso acho que é um bom exemplo do que dá para fazer com o XPS tá certo vamos lá quem tiver interesse depois quando tiver os slides clica lá que vocês vão direto nesse paper tá bom então vamos falar um pouquinho aqui de XPS aqui tá certo XPS ele pode dizer para vocês quais elementos existem na superfície da sua amostra XPS pode quantificar esses elementos na superfície das suas amostras XPS pode indicar o estado químico o estado de oxidação dos elementos na superfície das suas amostras tá certo mas cadê o síncrotron na intuque que a gente falou até agora eu não falei nada que realmente envolvesse síncrotron para vocês o fato é que XPS é uma técnica quase tão antiga quanto os raios X tá certo então desde a década de 30 40 já deu um prêmio nobre para as pessoas para pesquisadores que desenvolveram os analisadores a técnica em si o SIGBAL então assim XPS é uma técnica muito bem estabelecida muito antiga que não precisa de síncrotron você precisa de um tubo de raio X um tubo que emite na faixa de 1487 1300 e pouco por aí vai mas dá para fazer em síncrotron em síncrotron tem algumas vantagens quando que justifica fazer um XPS em síncrotron e isso é muito importante para você porque quando você for mandar uma proposta para fazer XPS no síncrotron você tem que justificar o uso do síncrotron propostas de XPS para síncrotron são das que mais são rejeitadas porque não são bem justificadas quando que você justifica quando você tem um sinal difícil de medir por exemplo aquele enxofre que a gente mostrou lá no varvito estava ali no limite talvez se ficasse meio ambíguo o resultado seria uma condição de dizer olha a gente tentou com o tubo de raio X mas não está o ruído é tão grande que a gente não pode ter precisão na quantificação então dá para ir para um síncrotron aumentar muito a resolução e meter uma melhor intensidade além disso você pode privilegiar o sinal de um elemento em relação ao outro porque você pode mexer com a energia daí você muda a sessão de choque as probabilidades então isso é uma dá para ter essa jogada eventualmente tem algumas técnicas de XPS que podem se beneficiar de diferentes polarizações vertical linear horizontal linear vertical ou circulares tá bom circular é particularmente interessante quando além de detectar o elétron a gente quer detectar o espinho do elétron no XPS e dá para fazer o que a gente chama de XPS ressonante que é fazer o XPS com a energia exatamente necessária para fazer uma transição eletrônica como se fosse absorção só que daí isso se reflete na banda de valência lá isso é muito legal para estudar estrutura eletrônica fina em torno do nível de ferme do seu material eventualmente dependendo do ambiente de amostra que você precisa também pode ser justificado porque alguns ambientes de amostra você acaba encontrando só em síncrotron tá certo coisas como XPS normalmente é feito em vácuo mas se você quiser fazer um ambiente de gás ou de líquido isso pode ser necessário ir para um síncrotron ah Júlio mas eu tenho um número muito grande de amostras eu preciso fazer as medidas rápidas porque eu tenho centenas de amostras sinto muito mas isso não é razão para você fazer esse XPS em um síncrotron tá bom tá bom então isso dito eu queria dizer para vocês que usar o síncrotron tem outras vantagens que dá margem a outros tipos de técnicas e aqui eu vou mostrar acho que a figura mais carregada que eu vou mostrar para vocês hoje é essa daqui essa figura está nesse paper tem um link para o paper aqui é só clicar que vocês caem nele novamente esse paper é um paper de revisão razoavelmente moderno esse cara foi um dos papas ele faleceu recentemente foi um dos papas de XPS na comunidade XPS e esse gráfico aqui essa figura está bem carregada mas ela representa praticamente tudo que dá para fazer com XPS tem as letrinhas A, B, C, D, E por aí vai então no A aqui está simbolizando o XPS tradicional que você mede a energia cinética o número de elétrons que saem em função da energia cinética esse daí é o XPS raiz o XPS tradicional mas você pode eventualmente aqui usar fazer difração de fotoelétrons e ter informação cristalina sobre a superfície da sua amostra e você tem figuras de difração muito interessantes que podem ser simuladas e dizer para você como os átomos estavam organizados na superfície mas pô Júlio faz difração de raio-x normal a superfície é diferente do bulking então se você quer fazer a estrutura cristalina do bulking você faz difração de raio-x normal que a gente vai comentar amanhã se você quiser fazer a difração da superfície uma das possibilidades é fazer difração de elétrons com um analisador de XPS outra possibilidade aqui é você fazer em vez de detectar apenas a energia cinética detectar também o momento desses elétrons a variação de momento dos elétrons e isso te dá uma figura que dá o momento em função da energia dos elétrons o nome disso é curva de dispersão eletrônica essa é a meta do jogo para todo cara que estuda estrutura eletrônica dos materiais se você tem se você trabalha com filmes finos epitaxiais bem comportados isolantes topológicos grafeno supercondutores é bem provável que você vai usar esse tipo de técnica aqui que se chama fotoemissão com resolução angular se chama ARPS eu não vou entrar no mérito da questão aqui mas é uma das técnicas mais importantes relacionadas a XPS fora isso você ainda pode fazer o XPS com detecção em spin que eu mencionei anteriormente isso faz isso de um síncroton você pode fazer isso com ondas estacionárias pode fazer isso com alta energia pode fazer isso com alta com resolução espacial em resolução temporal e pode fazer isso em vez de fazer em ultra alto vácuo pode fazer isso em ambientes mais próximos de operação de catalisadores por exemplo então é muito rico o experimento de XPS pode ser muito muito rico então vale a pena aprender sobre o XPS realmente é uma técnica coringa em geral coringa você começa fazendo o XPS fora do síncrotron espreme tudo que dá até chegar no síncrotron tá bom? pra encerrar essa parte do XPS senão eu não vou conseguir falar do resto lá então isso aqui é só pra falar que ARPS é o cara vocês quem trabalha realmente com grafeno isolantes topológicos esses caras todos novos tem que saber de ARPS também comparando XPS e XAS então o XPS ele mede o número de elétrons foto emitidos em função da energia cinética a energia dos fótons de entrada é fixa por ser fixa você não precisa necessariamente de um síncrotron pode ser feito no síncrotron e tem vantagens mas não precisa ser feita num síncrotron a absorção de raio-x por outro lado ela mede a seção de choque de absorção em função da energia do fóton precisa de um síncrotron pra fazer isso ambos são sensíveis aos elementos ou seja ambos podem dizer pra você que elemento você tem se essa é a sua questão vai lá e faz XPS no instrumento de laboratório você não precisa de síncrotron pra isso XPS ele reflete os estados eletrônicos ocupados a absorção de raio-x eu não entrei muito nesse detalhe mas ela reflete principalmente os estados eletrônicos desocupados ela depende muito dos estados eletrônicos acima do nível de ferro por isso são complementares os dois XPS por detectar elétrons é intrinsecamente sensível à superfície se alguém disser pra você que não é pergunte por quê tá certo porque em geral XPS é sensível à superfície X pode ser sensível à superfície se você medir por elétrons ou não se você medir em transmissão ou em fluorescência seguindo em frente o que faltou falar de XPS praticamente tudo eu não falei quase nada pra vocês de XPS na verdade tá certo faltou a diferença entre fotoemissão com raio-x que é o que a gente falou e fotoemissão com ultravioleta fotoemissão com ultravioleta é uma outra história uma outra pegada são outras informações e é um outro mundo então eu não entrei nesse mérito faltam algumas considerações experimentais eu não vou entrar nem no falar disso mas se você for fazer XPS você tem que saber essas considerações experimentais não falei nada de análise de dados existem softwares pra isso o mais conhecido é o CASA XPS existem vários outros tá bom e pra quem tá interessado aqui eu vou deixar algumas referências esse aqui são livros bastante curtos esse é em português é bem legal esse aqui é em inglês é muito similar os dois são são bem ao ponto vale muito a pena começar por eles fora isso existem vários handbooks de XPS cujas partes iniciais dão muita informação prática de como fazer experimento de XPS vale a pena olhar esses handbooks se um dia você sentar num lugar pra fazer XPS aproveita o tempo que você vai esperar o dado sair pra ler os capítulos iniciais desses livros aqui porque eles dão muita informação importante tá bom então é isso que eu queria falar de XPS e agora eu vou participar pra outras técnicas a primeira delas vai ser XRF surgindo dúvidas aí gente coloquem coloquem aí no Q&A pra gente pra eu tentar responder se eu souber responder eu vou ter o maior prazer em responder tá bom enquanto isso eu vou tocando porque eu ainda tenho bastante coisa pra falar e nós temos já são 5 e 8 então vamos lá fluorescência de raio-x é uma outra técnica muito comum que não precisa de síncrotron tá certo voltando aqui ao nosso esquema original a fluorescência a gente tá tratando desses fótons aqui que absorveram um fóton incidente esses átomos absorveram esse fóton e reemitiram fótons de fluorescência pode ser o átomo que você achava que tinha na sua amostra ou o átomo que isso era uma impureza ou se você tiver uma amostra que é multicomponente como é mais o caso todos esses componentes vão da fluorescência tá certo nesse caso olhando esse aparato todo que nós havíamos descrito o que a gente tá interessado são nesses caras aqui ou a fluorescência total ou a fluorescência detectada por aquele componentezinho eletrônico o SDD o Silicon Drift Diode esse daqui na verdade é o mais interessante agora porque ele consegue discriminar a energia então dá pra saber se a fluorescência veio de um átomo ou de outro então esse é o tipo de fluorescência que eu vou falar agora é o tipo de fluorescência que dá pra fazer no síncrotron é o tipo de fluorescência que se faz no MEV lá no microscópio de varredura eletrônica também tá bom o que é a fluorescência a fluorescência o fato é que você sempre que você tem um buraco em algum nível os elétrons que estão acima dessa lacuna desse buraco vão decair e vão gerar fótons de fluorescência o fato que os elétrons não podem sair de qualquer nível pra qualquer nível você não pode sair de um nível 1 pra um nível 1 ou do nível L1 pro nível K porque é um nível de um nível S pro nível S existem regras de seleção que não permitem você não pode sair de um nível P pro nível P tá certo então existem regras de seleção que não permitem eu não vou entrar de novo no mérito da questão por favor quem tiver interesse olha o Wilmot que tá bem tá bem legal lá no Wilmot mas o fato é que cada elemento tem essas transições e como as energias da distribuição de elétrons são específicas pra cada elemento químico se você capturar algumas dessas emissões você sabe que elemento químico você tinha na sua amostra quem fez isso pela primeira vez foi o Charles Barclay foi ele que percebeu essa regularidade e essa dependência com o elemento químico ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso e foi o Barclay que deu essa denominação de camadas K, L, E, M, N por aí vai porque ele via essa fluorescência ele estudou essa fluorescência e percebeu que era algo periódico contínuo que relacionava com o número atômico só que daí ele começou a chamar de níveis A, B e C só que daí ele disse ops e se tiver algum nível mais pra cá que eu não consigo detectar agora então ele falou ele deixou uma margem ele deixou um espaço pra que se algum dia fosse detectado alguma coisa aqui pra baixo a gente pudesse ter uma nomenclatura contínua o fato é que ele não sabia mas a gente ele já estava estudando os raios-x de fluorescência das camadas mais profundas então as camadas K, L e M foram origem do paper que o Barclay publicou a esse respeito e aqui eu quero mostrar pra vocês o seguinte se lembra que eu falei que dá pra medir com o componente eletrônico ou com o espectrômetro com o cristal quando você mede com o mesmo material tá certo aqui não lembro exatamente que material que era tá lá no Wilmot um exemplo do Wilmot se você olha com o componente eletrônico você tá vendo como as coisas são muito mais largas do que se você visse com o analisador de cristais a maior parte dos dos picos fortes você consegue tirar com o EDX com o componente eletrônico lá com aqueles 150 eletronvolts de resolução mas por exemplo o Césio que tá aqui em algum lugarzinho aqui ele só é possível ver quando você faz com cristal então existe uma limitação devido ao fato de você estar utilizando essa resolução alta quando você usa esse componente eletrônico mas isso é a forma mais comum de se definir fluorescência de raio-x essa fluorescência de raio-x pode ser de origem porque você iluminou sua amostra com raio-x com a radiação eletromagnética de um síncrotron ou de outra coisa e essa fluorescência de raio-x pode ser porque você incidiu um feixe de elétrons que também deu energia e desestabilizou os átomos então isso aqui é só pra vocês verem o típico espectro de fluorescência ele fala a intensidade em função da energia dos fótons que são emitidos quem quiser olhar com mais detalhes vai olhar o Vilma que é o lugar mais interessante pra isso aqui é um exemplo de fluorescência em que o pessoal eles mediram com microfeixe mediram a fluorescência em folhas dessa planta aqui essa planta Arabidopsis ela é similar não é exatamente existe uma planta chamada Arabidopsis que é a planta tipo é o ratinho da botânica porque você consegue fazer tudo com ela é a mosquinha que o pessoal usa sempre lá pra fazer testes de genética é o Arabidopsis pro pessoal de botânica só que essa Arabidopsis específica aqui é um mato que tem lá na Europa e que ele absorve bem metais pesados então eles queriam ver como se dava a absorção de cadmio pra tentar remediar terrenos que são contaminados com cadmio tá bom nesse caso o que eles fizeram foi fazer um feixe bem pequenininho um feixe de radiação bem pequenininho e escanear a folha essa região quadradinha aqui ó na frente do feixe e tirar um espectro de fluorescência pra cada região um espectro de fluorescência pra cada região com isso eles conseguem tirar dizer olha onde que tinha cadmio onde tinha zinco onde tinha manganês e onde tinha cálcio vocês conseguem perceber que manganês e cadmio estão bem correlacionados enquanto nem essa correlação não é tanto assim com zinco e cálcio isso é muito legal isso é muito interessante pra você entender os processos que levam essa planta aonde que ela armazena o cadmio em que estruturas elas armazenam o cadmio tá certo o Jefferson perguntou se é possível medir o tempo de vida característica de transição dá pra medir Jefferson isso num síncroton dá pra você medir trabalhando com a energia do fóton tá certo e dá pra fazer fluorescência resolvida no tempo é uma coisa que pode ser feita assim exatamente o que você tem em mente eu não sei mas é algo que é factível pessoal na verdade é uma das formas de você medir o tempo de vida de transições eletrônicas é através de medida fluorescência com bastante resolução e variando a energia do fóton de incidência em torno da borda de absorção então vamos lá o legal de fluorescência é que você pode quantificar os elementos é como se fosse uma fotoemissão só que em vez de você medir os elétrons você mede os fótons então você pode quantificar só que fluorescência você não te dá nenhuma informação sobre o estado químico tá bom você não sabe se está oxidado ou não e pode ser feito com fontes convencionais não precisa ser sincrotron o legal de fazer com sincrotron é que você consegue fazer esse tipo de imagem e a gente vai voltar nesse aspecto amanhã quando a gente falar de imagens tá bom então vamos lá isso é o que eu queria falar de fluorescência agora eu vou falar de uma outra técnica parecida com fluorescência mas não é fluorescência é chamada de X-ray Excited Optical Luminescence luminescência ótica excitada por raio-x voltando aqueles nossos velhos figuras lá a gente tem que os elétrons OG foram emitidos imagina aquele elétron OG que eu mostrei pra vocês do níquel que era L2 M45 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 são elétrons que são lá do nível de valência que vão embora quando é mais ou menos isso aqui quando um fóton chega um elétron é emitido como foto elétron cria um buraco um outro cara tem que cair aqui e se o cara que caiu aqui pra preencher é aqui do nível de valência você começa a mexer um monte de coisa em torno da banda de aqui dos níveis mais altos se você tem um semicondutor ou um isolante esse nível de valência ele não tá ligado no nível de condução e o que que acontece esse os os elétrons quando passam por aqui eles acabam promovendo esses elétrons OG que passam que são emitidos aqui eles acabam mexendo tanto aqui que alguns elétrons saem do nível de valência e vão pra nível de condução quando esses elétrons que foram promovidos do nível de valência pro nível de condução decaem de volta pro nível de valência eles podem cair completamente e vão emitir um fóton da largura aqui do que a gente chama de band gap que é a diferença de energia entre o topo da banda de valência e o mínimo da banda de condução esse band gap se você tiver um semicondutor que é dopado o pessoal do engenharia elétrica já abriu o olho se você vai ter que esse elétron ele pode cair em diversas etapas ele vai cair pra cá emitir um elétron depois vai cair pra cá vai emitir perdão falei errado o elétron foi promovido vai cair pra cá vai emitir um fóton daqui vai cair pro outro nível vai cair um fóton vai cair pro outro vai até chegar aqui e emitir um outro fóton isso acontece porque quando você dopa um semicondutor você cria estados intermediários lá no band gap pra você estudar esses estados intermediários essa técnica é formidável o que você faz você joga o raio-x o raio-x mexe com toda a banda de valência e depois você vê como é que se dá esse decaimento isso daqui é muito poderoso tá certo é mais ou menos em vez de medir fluorescência de raio-x você tá medindo fótons que estão na região do visível porque esse band gap aqui tem da ordem de poucos eletrovolts na prática o que que acontece eu vou mostrar já um exemplo pra vocês aqui esse paper aqui é bem interessante então a referência tá aqui pra vocês quem quiser se for interessado e é assim que a gente faz o pessoal tava num síncrotron eles focalizaram o feixe do síncrotron na amostra que era um nanofio eu vou mostrar um nanofio pra vocês daqui a pouco quando o feixe bate na amostra gera florescência eles mediram a florescência parte do feixe é difratado eles mediram difração e quando você excita os átomos nesse cara você balança a banda de valência e gera essa luminescência excitada por raio-x e pra isso você tem uma fibra ótica tem uma uma ocular aqui né uma objetiva de óptica de visível que pega a luz visível transporta via fibra ótica pra um espectrômetro de grades porque a gente tá falando de luz visível e esse espectrômetro de grades discrimina quais as energias dos fótons visíveis que foram emitidos nesse processo então aqui é um típico exemplo que você tem três medidas em paralelo fluorescência de raio-x difração de raio-x e luminescência ótica e o que o pessoal fez aqui o que eles queriam era o seguinte eles tinham esses nano-fios que são de eles tinham assim é um um nano-fio feito por self-assembling ele tem esse formato hexagonal naturalmente e ele forma um sistema casca núcleo a casca dele é nitreto de índio e galho enquanto que o núcleo dele é só nitreto de galho e o que o pessoal queria estudar era como ficava a luminescência eles querem usar esse tipo de nano-fio notem que isso aqui tem poucos microns a ponta desse nano-fio eles queriam estudar as propriedades óticas para eventualmente usar isso em dispositivos fotônicos então o que eles fizeram foi medir o xeol a luminescência ótica em diversas regiões aqui em particular o que é interessante é que na casca que está aqui está vendo que a casca isso aqui é um sinal de fluorescência você vê um monte de índio aqui porque tem índio na casca e você não vê índio aqui no centro só galho porque tem galho nitreto de galho no centro mas nessa casca hexagonal a luminescência é diferente no vértice do hexágono e na aresta do hexágono olha que legal isso aqui na aresta você tem uma uma luminescência com um pico em torno de 2.2 elétron volts 2.20 alguma coisa e que decai sem muito sem muito interesse na aresta aqui no no vértice dele que chamam de corner aqui ao contrário você tem esse mesmo pico e um outro pico em 2,86 isso é muito legal e você consegue fazer isso com requinte de resolução espacial tá bom então isso aqui no final das contas é uma outra técnica microscópica que dá pra você analisar as propriedades óticas excitando o seu material com raio-x isso é muito legal porque aí você poderia por exemplo excitar preferencialmente o nitrogênio excitar preferencialmente o galho excitar preferencialmente o índio usando energias adequadas pra bordas de absorção diferentes de cada um desses elementos ótimo gente vamos lá estamos quase chegando a raio da tempo beleza a próxima nossa próxima técnica tá certo se chama espectroscopia rama de raio-x essa é uma espectroscopia das mais novas que tem porque vocês lembram da nossa interação radiação matéria que sempre retorna aqui certo agora de todos aqueles processos que a gente tem de interação radiação matéria na região de raio-x de energias de raio-x que o síncrotron cobre essa região amarela aqui agora a gente vai se ater a esses dois tipos de fótons os fótons de fluorescência eles são inelásticos no sentido que a energia deles é diferente dos fótons que entraram e os compton que também são inelásticos porque a energia deles é diferente do que entrou a gente já falou de fluorescência tá certo a gente vai falar mais um pouquinho de fluorescência daqui a pouco quando eu falar na outra técnica agora eu vou falar muito de compton eu só queria lembrar pra vocês de ontem que a probabilidade do compton é muito menor do que as outras que é o fotoelétrico que dá fluorescência e o elástico que dá difração então se você fizer qualquer coisa que lide com o espalhamento compton tenha paciência porque vai ser uma medida demorada porque o sinal vai ser baixo mas com as máquinas de quarta geração isso está começando a mudar um pouquinho está começando a ficar mais prático fazer esse tipo de medida eu vou melhorar um pouquinho mais aqui porque é uma técnica não é nova vocês vão ver eu vou ter coisa aqui do ano 2000 então não é nova mas ela está tomando outras dimensões com as máquinas mais modernas os síncrotrons mais modernos então antes de sair daqui eu só queria dizer isso aqui existem pelo menos dois processos pelos quais você pode ter fótons saindo da sua amostra com energias diferentes dos fótons que entraram ou seja espalhamento inelástico você pode ter simplesmente a reemissão de fótons após a absorção que é a fluorescência para nós é importante para aquela técnica de fluorescência que eu mencionei para vocês agora há pouco e para a técnica que eu vou mencionar no final da aula tá bom e uma outra possibilidade é o espalhamento Compton o espalhamento Compton é o que eu vou tratar agora que é o que a gente também chama de espalhamento Raman de raio-x eu não sei se alguém de vocês aí já fez espectroscopia Raman no visível com lasers é o mais comum de ser feito o processo é muito similar com algumas peculiaridades por se tratar de raio-x tá bom mas vamos lá vamos fazer o seguinte eu vou pegar aqui um paper que é bem razoavelmente antigo já é um paper que tem quase 20 anos esses pessoal são pessoas que meio que trouxeram a técnica a vida o efeito Raman já é conhecido há muito tempo mas na forma de transformar o efeito Raman em uma técnica de caracterização de materiais útil isso é uma outra história então imagine o seguinte imagine que você tem uma amostra uma amostra de grafite você põe na frente do raio-x do síntrotron e você ilumina esse raio-x essa amostra com 6.460 eletron-volts o que que vai acontecer daí você pega esses 6.460 eletron-volts vão interagir com a sua amostra parte dele vai fazer efeito fotoelétrico não é o que te interessa agora parte disso vai ser espalhado elasticamente se você colocar um analisador de cristais depois da sua amostra para ver as energias que saem da sua amostra você vai ter alguma coisa assim um pico muito grande elástico porque esse pico aqui ele tem a mesma energia dos fótons de entrada ele até diz aqui o pico elástico a energia de entrada é a mesma energia de saída esse é o pico elástico mantém os fótons de entrada em 6.460 eletron-volts agora pega o seu analisador e vai mudando o ângulo dele para saber o que mais que você tem fora o pico elástico você vai girando o analisador e vendo as intensidades de cara o seu analisador vai cair drasticamente aqui ó duas ordens de grandeza pelo menos caiu a intensidade e lembrem-se o efeito Compton é duas ordens de grandeza menos provável que o efeito elástico o Thomson se eu voltarmos aqui ó a gente tá aqui é mil eletron-volts 6 mil eletron-volts digamos que seja mais ou menos aqui assim a gente tem essas duas ordens de grandeza aqui ó aqui são duas ordens de grandeza entre a probabilidade de um e de outro isso pro bário pro caso do grafite que é a amostra lá é similar tá bom então vamos lá então a gente tá aqui então de cara o feixe diminui drasticamente à medida que você varia aí o seu o seu analisador as coisas vão mudando um pouquinho o que acontece aqui agora é é algo que é mais difícil pra eu explicar tá certo então se você fosse variando o seu analisador você ia ver que o seu sinal você ia ter um sinal com energias cada vez mais baixas não é o que está aqui então por enquanto esqueçam o que está escrito aqui não é um sinal é um sinal com energias cada vez mais baixas com uma certa com certo um tipo de comportamento que é típico do espalhamento Compton e no meio desse espalhamento Compton você vê uma borda de absorção e continua o decaimento tá certo por enquanto eu tenho que explicar pra vocês ainda por que que aqui está aumentando enquanto que eu falei que a energia do espalhamento Compton vai diminuindo por enquanto espera um pouquinho que eu já chego lá mas eu só quero mostrar isso pra vocês que esse gráfico que está aqui é esse aqui um pouco mais ruidoso ele corresponde a borda de absorção K do carbono no grafite esse gráfico de baixo é quando você mede a absorção de raio-x do grafite usando varrendo os fótons de 275 até 340 e poucos elétron-volt isso é raio-x moles é uma linha de raio-x moles você pode detectar por total eletro-new por exemplo e quando você faz isso numa linha de raio-x moles você mede esse espectro do carbono quando você olha o que você mediu aqui no efeito cômputo você tem algo muito similar ele parece um pouco ele parece mais ruidoso e com menos resolução você vê aqui que você tem esse piquinho esse piquinho separado aqui que aqui não está tão bem separado aqui também então parece menos a qualidade menos interessante e daí você pode me perguntar mas pô Júlio se dá para medir com essa qualidade o carbono numa linha de raio-x moles para que perder tempo fazendo um experimento difícil que é o experimento cômputo e medir isso com essa qualidade pior o pulo do gato aqui é o seguinte que para fazer isso eu tive que usar fótons esse gráfico bonito foi com fótons de raio-x moles lembram de ontem que raio-x mole não atravessa quase nada pois é esse sinal aqui do grafite se eu medir por total eletromilde que foi é bem provável foi total eletromilde esse sinal é da superfície do grafite por outro lado o efeito cômputo é um efeito de fóton que entra fóton que sai fótons de alta energia ou seja tudo que está que você toda a informação que você tem é uma informação do interior da amostra do bulk da amostra e essa é toda a graça do efeito cômputo desse espalhamento rama também que o pessoal faz espectroscopia rama de raio-x porque você consegue fazer medidas de bordas de absorção que normalmente cairiam em raio-x moles você faz com raio-x duros e daí toda aquela história de ser sensível à superfície vai pro beleléu você não tem que se preocupar mais com o fato de você ser sensível à superfície tá joia? isso é a vantagem essa é a justificativa de fazer feito rama e por que que se faz isso eu vou falar pra vocês qual que é a vantagem de fazer isso daqui a pouco quando eu falar de um experimento um exemplo agora eu quero voltar nesse gráfico inicial aqui gente vem comigo de novo o que que eu falei pra vocês que a gente jogava fótons de energia de 6.460 eletronvolts e a gente tinha um cristal analisador um espectrômetro depois da amostra que detectava a energia dos fótons espalhados a gente percebeu que existia fótons espalhados com a mesma energia que é o pico elástico e fótons com outras energias que devem ser mais baixas que são o é o Compton só que essa não é a forma mais inteligente de fazer esse experimento qual que é o problema aqui pra você fazer esse experimento do jeito que tá aqui você do jeito que eu falei pra vocês eu teria mantido fixa energia incidente e variado o analisador de cristais só que variar o ângulo desses analisadores de cristais que é o que eu tenho que fazer se eu quiser mudar a energia de saída e ver essas outras energias não é muito prático nem um pouco prático na verdade tá certo então na medida do possível vocês vão entender porque que não é prático quando eu mostrar a foto do experimento como você está num síncrotron é muito muito mais fácil mudar a energia dos fótons do que a energia com que você setou o analisador de elétrons o analisador o espectrômetro de fótons espalhados então na verdade o experimento que se faz é diferente é o seguinte esse experimento você acerta a energia dos fótons incidentes pra essa energia que é a energia que está acertada o seu espectrômetro o seu espectrômetro ele vive praticamente inabalável acertado com os ângulos corretos pra essa energia aqui 6.460 então quando a energia inicial é igual a energia do seu espectrômetro você tem esse pico elástico porque é espalhamento o Thompson é o espalhamento que dá origem a difração é duas ordens de grandeza mais alta que o Copton agora você mantém mantém o seu espectrômetro na mesma posição e varia a energia do fóton de entrada e é isso que está sendo simbolizado aqui o que está variando aqui é a energia do fóton de entrada que está aumentando quando você aumenta por exemplo pra 6.500 você está vendo quantos fótons de 6.460 estão sendo emitidos pra quando você ilumina com 6.500 quando você aumenta pra 6.600 você está vendo quantos fótons estão sendo emitidos com 6.460 quando você ilumina com 6.600 está confuso o que você está vendo aqui na saída do seu espectrômetro é sempre fótons com uma energia determinada de 6.460 porque o seu espectrômetro não muda o que você está mudando é a energia dos fótons de entrada então o que o seu espectrômetro está dando pra você é justamente qual a probabilidade por efeito Compton de fótons de 6.460 elétron-volts serem emitidos à medida que se varia a energia dos fótons de entrada ou seja o fóton de entrada aqui era 6.500 700 foi até 7.000 variou a energia dos fótons de entrada de 6.400 e pouco 6.450 talvez até 7.000 nesse momento se passou pelo pico elástico que é aquele no qual já estava ajustado e fixo o analisador de fótons o espectrômetro e à medida que saiu do elástico ele foi dando menos contagens todos os fótons que foram detectados no analisador são dessa energia mas à medida que você sai do pico elástico vai diminuindo e à medida que a diferença de energia aqui corresponde a uma transição interna dentro do seu material esse fóton pode ser absorvido então você acaba tendo excitações de absorção de raio-x devido aos seus fótons de Compton tá certo? para quem faz microscopia eletrônica existe uma técnica de microscopia eletrônica chamada IUS Electron Energy Loss Spectroscopy é exatamente o mesmo princípio com elétrons você joga um feixe de elétrons e mede depois quanto que esses elétrons perderam de energia e você tem uma um espectro de absorção se você fizer isso no grafite você vai ter exatamente isso tá certo? Gente eu não sei se eu consegui passar isso para frente mas essa é a ideia tá bom? Eu gostaria de ter sido mais claro porque essa é uma técnica que tem um potencial de ser muito grande no futuro o que eu quero falar para vocês agora é mostrar porque que normalmente a gente quer deixar o seu espectrômetro paradinho esse é o setup experimental que o pessoal tinha em 2002 o que eles faziam o raio x vinha do síncrotron batia na amostra a amostra emite efeito cómputo em todas as direções tá certo? existe uma uma dependência com a direção na verdade se quem quiser vai lá olhar o efeito cómputo com mais cuidado mas o que o pessoal faz é colocar diversos cristais numa geometria tal que esses cristais tem um ângulo que sempre seleciona a mesma energia e que essas energias selecionadas todas vão para detectores que estão aqui um detector que está aqui tá certo? então você acaba como o efeito cómputo é um efeito muito baixo muito fraco quanto mais cristais você tiver aqui mais sinal você captura em vez de você medir se você tivesse um cristal você demoraria não sei dez horas para medir com dez cristais você vai medir em uma hora é simples assim tá certo? então isso aqui era o setup em 2002 tá certo? em 2002 esse era o setup o que eu vou mostrar para vocês agora é o instrumento mais moderno que faz a mesma coisa esse é um instrumento que está instalado no síncrotron lá de Grenoble que eu mostrei para vocês nesse caso o que nós temos aqui então isso aqui é o desenho de CAD e essa aqui é a foto cada cada um desses desses cones desses canudos temos aqui tem doze detectores e tem um dois três quatro um dois três quatro cinco seis então tem um dois três quatro cinco e tem um que não dá para ver lá atrás dá para ver aqui tá certo? então são um dois três quatro nessa direção um que sai um pouquinho para o lado e um outro aqui de costas aqui vejam que dá até para mudar a posição deles o que você não muda dentro é o ângulo do cristal em relação à amostra ele sempre vai selecionar a mesma energia então vejam que aqui você tem seis conjuntos cada conjunto com doze cristais analisadores isso te dá setenta e dois cristais analisadores para fazer esse experimento então o que antes diminuía de uma hora para de dez horas para uma hora indo de um para dez agora você diminuiu para minutos indo de um para setenta e dois cristais mas é um experimento enorme vocês estão vendo que é um experimento complexo cada um desses setenta e dois cristais tem que ser alinhado um a um o ângulo ele tem que ter ele tem ele tem todos os graus de liberdade esses cristais tá certo então eles tem que ser alinhados um a um provavelmente aqui nesse caso são todos alinhados automáticos são todos automatizados mas nem sempre é assim tá bom hoje no síncrotron dos sírios a gente pode fazer esse tipo de experimento na linha ema existe lá um setup com alguns cristais não são setenta e dois mas acho que são mais de dez tem previsão de dos sírios ter uma linha específica para esse experimento vai se chamar linha INGAR se a gente não mudar o nome dela até lá essa linha vai ser dedicada a esse tipo de experimento que a gente chama experimento de espectroscopia a rama de raio-x ou de espalhamento inelástico não ressonante de raio-x esse daqui então dá para vocês terem uma ideia do tamanho do problema tá bom e aqui eu vou mostrar um exemplo o que o pessoal fez aqui foi medir as bordas de absorção da água a água tem borda de absorção de hidrogênio e de oxigênio só Júlio estudar a água cara a água é uma das coisas mais estudadas por todos os métodos que vocês possam imaginar tá certo então a água continua sendo um dos materiais que nos traz muitas muitas alegrias ainda tem muita coisa a ser discutida sobre a água tá bom a borda do hidrogênio é muito baixa em torno de 13 14 eletronvolts a gente é difícil medir isso até com raio-x com ultravioleta mas utilizando esse tipo de de experimento que eu mostrei pra vocês dá pra medir tanto o hidrogênio quanto o oxigênio aqui tá mostrando o oxigênio essa energia aqui do oxigênio é energia de raio-x moles mas se lembra raio-x moles só superfície só superfície não sei o que com líquido não dá certo então por exemplo aqui esse tipo de medida não daria pra fazer com você medir água líquida e saber o que tem no volume lá no interior da sua água líquida não dá pra fazer com raio-x moles teria que tem que fazer com esse tipo de técnica então o que o pessoal fez aqui eles não analisaram apenas a água mas analisaram também gelo analisaram gelo depositado em floreto de bário que é um substrato tá certo o que é interessante é que o como é que a gente fala o o diagrama de fase da água é extremamente rico quando você muda a pressão e temperatura da água você tem diversas fases diversos tipos de líquido e diversos tipos de sólido de gelo existem gelos que a gente nem sabe como se comportam e eles isso tem implicações gelos de alta pressão e esses gelos de alta pressão tem uma implicação muito grande por exemplo se você quer estudar exoplanetas são planetas que podem ter mantos de gelo muito profundos que podem estar em pressões muito altas pra você fazer um experimento sobre pressão você precisa de um aparato específico pra aplicar pressão e esse aparato é totalmente incompatível com raio-x moles então jamais jamais talvez seja muito forte mas até hoje a gente não consegue imaginar bolar um experimento de raio-x moles que nos permita fazer experimentos de pressão do jeito que dá pra fazer em raio-x duros em que o pessoal coloca um pouquinho de água numa célula de pressão comprime esse negócio com pressões realmente planetárias do centro do planeta e essa célula tem uma janelinha onde dá pra passar o raio-x e tendo essa célula e essa janelinha pra passar o raio-x dá pra fazer o experimento que eu mostrei pra vocês e foi assim que eles fizeram esse tipo de experimento tá bom então estudar aqui é o experimento pra estudar água mas por exemplo o pessoal usa isso pra estudar o carbono que tá em eletrodos de baterias com a bateria em funcionamento é muito rico esse experimento ele é muito rico e até recentemente ele era pouco prático porque as fontes eram de raio-x eram muito grandes e você não conseguia realmente otimizar o brilho desse tipo de espectrômetro e hoje em dia com os anéis de quarta geração em que você consegue ter um feixe bem pequenininho que passa lá na sua célula de pressão isso otimizou muito e os experimentos que antes demoravam horas agora demoram minutos tá bom eu recomendo muito esse paper aqui ele é um paper longo muito longo de 31 páginas mas ele fala de todos os métodos de detecção fala de fluorescência fala de total eletron yield ele fala de uma outra técnica que eu não mencionei pra vocês talvez eu mencione amanhã que é Stixen e fala do x-ray rama espectroscopy que é o que nós estamos estudando agora tá bom então eu não vou entrar de novo no mérito das conclusões aqui mas pra estudar esse tipo de fenômeno que é a água que tem bordas de absorção na região de raio-x moles só fazendo esse tipo de experimento de espectroscopia rama que eu falei pra vocês tá joia ótimo gente isso nos remete agora a última técnica do dia e temos um pouco mais de 10 minutos pra falar de Higgs Higgs é Resonant Inelastic X-ray Scattering tá certo? então inelastic tá certo espalhamento inelástico ressonante de raio-x voltando a nossa figurinha lá onde nós estamos agora a gente vai voltar a falar dos fótons de fluorescência só que agora como é fluorescência tem muito mais fótons tá bom? e vamos ver do que se trata essa técnica que a gente vai falar de raio-x prometo pra vocês que é a última vez que eu mostro essa figurinha aqui hoje tá bom? o que que é o espalhamento inelástico de raio-x? imagine aqui que você tem aquele diagrama bem esquemático da distribuição eletrônica dentro de um átomo você tem tinha um elétron que foi promovido pelo efeito de fotoabsorção esse elétron ele como você tem a energia exata pra transicionar do nível ocupado pro nível desocupado isso aí é absorção de raio-x por isso que eu disse pra vocês que a absorção de raio-x é muito sensível aos níveis desocupados porque a absorção de raio-x é essa parte ressonante lá da borda de absorção a energia certinha pra fazer uma transição dentro do átomo então você tem esse processo aqui que é o processo de absorção que a gente tá conhecendo já absorção ressonante o fóton chega excita o elétron lá pro alto notem que o elétron que vai ocupar esse elétron que foi promovido ele pode descer aqui mas existe uma possibilidade bem grande que antes do elétron que foi excitado outro elétron ocupe esse buraco que ficou aqui pra trás digamos que existe a possibilidade que o buraco que ocupa esse o elétron que ocupa esse buraco veio aqui da banda de valência ou seja nessa situação você tem um elétron sobrando na banda de condução e uma lacuna sobrando na banda de valência isso faz um elétron um par elétron lacuna isso tem um nome eles formam um conjunto único isso forma o que a gente chama em física de quase partícula esses caras formam uma quase partícula que tem até um nome é chamado de exciton porque é como se fosse a excitação de um elétron que estava aqui veio pra cá então esse processo de absorção criou excitons esse exciton como se como se comporta como uma partícula é como se tivesse massa é como se tivesse energia como se tivesse momento e na verdade quando ele se desfaz o que a gente vai medir depois é proporcional vai dar uma informação de como era esse exciton aqui e na verdade o que a gente mede é a energia do fóton que foi criado quando esse exciton deixou de existir e como esse exciton tinha momento se você conseguir medir o momento do fóton sabendo o momento do fóton de entrada e sabendo o momento do fóton de saída você consegue determinar o momento que o exciton tinha quando ele foi criado isso é ressonância inelástica de raio-x gente você mede a fluorescência mas você vai ter que medir a fluorescência com um grau de sofisticação muito grande porque agora a gente está falando de resoluções de mili-eletron-volts que a gente precisa isso é Higgs então Higgs é uma forma é uma evolução a gente pode falar assim uma evolução da absorção de raio-x é a absorção de raio-x que tomou esteroides tá certo totalmente no par porque é a absorção de raio-x com muito mais informação do que você tem em uma absorção de raio-x normal então Higgs é uma daquelas técnicas que eram muito difíceis que se tornaram mais populares nos síncrotrons de terceira geração e nos síncrotrons de quarta geração deram um salto e provavelmente vocês vão ouvir falar muito de Higgs se vierem trabalhar em síncrotron tá bom continuando aqui na descrição o que acontece é isso é que você tem diversos tipos de excitações que você pode fazer eu não tenho tempo hoje pra entrar nos detalhes mas a gente tem aquilo que são excitações diretas que são esses éxitos esses éxitos podem ser criados de forma indireta dentro do processo de Higgs e isso vai dar diferentes valores de diferença de energia e diferença de momento então tudo isso é muito interessante porque te permite ter uma ideia muito precisa dos níveis eletrônicos o que está representado aqui por exemplo é que quando você criou essa lacuna no processo de absorção no momento que você foi criar esse éxito na verdade como tinha essa lacuna todos esses níveis que estão em cima dessa lacuna eles sentem mais o núcleo e são atraídos para o núcleo então esse éxito que foi criado aqui não é um éxito qualquer ele é um éxito em um nível diferente então você consegue estudar esse efeito dessa lacuna estudando esse éxito isso aqui é meio indireto beleza Lorival 10 minutos aí 7 minutos agora na verdade vamos lá então Higgs é outra daquelas técnicas difíceis de explicar mas muito poderosas que vale muito a pena vocês se dedicarem a aprender porque ela tem muito potencial para estado sólido para estado líquido para estado gasoso você pode estudar estados vibracionais como pode estudar energias potenciais de ligações químicas Higgs te dá muita riqueza de informação eu não vou poder entrar muito no mérito mas o Higgs fiquem atentos Higgs é algo muito rico tá bom então assim o fato é que quando a gente fala de estado sólido de estado matéria condensada sólidos e líquidos tudo acontece em torno do nível de valência e qualquer coisa que te dê informação sobre os níveis de valência é informação importante é isso que Higgs dá Higgs ele pode ceder e medir o quanto de energia foi cedida para esses níveis de valência essas excitações que estão perto do nível de valência conhecendo a energia do fóton e o momento do fóton de entrada sabendo a energia do fóton e o momento do fóton de saída que é um fóton de fluorescência em todo caso mas aqui a gente está analisando o momento e a energia do fóton de fluorescência se você souber então o momento e energia do fóton de entrada momento e energia do fóton de saída você consegue determinar o momento e a energia dessas excitações isso é o potencial de Higgs gente Higgs é realmente o cara para investigar essas excitações tanto em moléculas estado gasoso estado líquido quanto em matéria condensada estado líquido e estado sólido tá bom mas que excitações são essas essas excitações são as mais diversas gente eu falei do Exiton mas existem uma série de outras eu não vou poder me deter muito aqui eu gostaria de mostrar para vocês esse aqui é um paper de revisão sobre Higgs é pesado já adianto de cara é pesado mas se quiser entender a técnica se quiser entender o potencial da técnica é por aqui que vai ter que ir tá certo e aqui ele fala de alguns tipos de excitação você pode ter excitação quando um elemento transfere carga para outro elemento isso é muito comum nos óxidos a gente chama isso de transferência de cargas e isso você dá variações de energia da ordem de poucos elétron volts que podem ser medidos por Higgs também você tem excitações devido aos níveis 3D dos seus metais de transição você consegue diferenciar essas variações dos níveis 3D essas são variações de alguns poucos elétron volts e não são muito difíceis de medir equipamentos antigos já fazem essas medidas o que é mais interessante nos equipamentos novos é que eles conseguem fazer essas medidas que são interessantes ainda e além disso entrar em outros tipos de medidas que precisam de resolução de energia muito mais fina resoluções de dezenas de mili eletron volts e o analisador de Higgs é um analisador que é praticamente uma outra linha de luz tá certo você tem tanto fônons que podem ser excitações quanto magnons que são excitações magnéticas que dá pra estudar então tudo isso é muito rico eu vou mais rápido aqui um pouquinho pra terminar em tempo algumas dessas excitações a energia delas depende da direção que você mede do momento que é transferido e a gente fala que existe uma dispersão de energia uma curva de dispersão que relaciona a energia com o momento você consegue com Higgs medir a dispersão de energia desses materiais antigamente isso só dava pra se fazer com nêutrons hoje a gente pode fazer isso com Higgs tá certo dá pra fazer tudo isso em amostras líquidas sim Jefferson dá pra fazer sim em amostras líquidas dá absorção de raio-x tudo depende da energia mas dá pra fazer então o que eu queria deixar esses dois documentos pra vocês que vocês quiserem olhar depois que descrevem o potencial de Higgs e eu só vou mostrar um exemplo aqui bem rapidão nesse exemplo era um supercondutor e o pessoal mediu o Higgs e o que eles viram aqui ó isso aqui é o pico elástico quando você tem a fluorescência é a mesma energia do fóton de entrada mas um pouquinho pra cada pico elástico existia um outro pico que varia conforme o ângulo que você mede quando você muda o ângulo o que você tá fazendo é medindo a transferência de momento mudando a transferência de momento quando eles plotam esse pequeno piquinho que varia com o ângulo de momento aqui em função da energia a energia em função desse momento eles tem a curva de dispersão daquilo que eles determinaram que eram os magnums nesses materiais supercondutores isso é extremamente interessante pra adicionar informação pra teorias dos supercondutores de alta temperatura que ainda são incompreendidos tá bom não vai dar tempo de entrar no mérito da questão eu vou tocar em frente aqui o que eu queria dizer pra vocês é o seguinte que Higgs mede a fluorescência você pode fazer Higgs em raio-x moles ou em raio-x duros mas lembrem que a fluorescência ela é muito mais forte em raio-x duros do que em raio-x moles ou seja isso aqui foi da aula de ontem tá bom o que eu gostaria de falar tá errado isso aqui não é da aula 6 eu coloquei errado esse número eu vou corrigir também depois mas eu queria mostrar que isso faz diferença se você mede raio-x moles ou raio-x duros com Higgs então aqui quando você mede raio-x duros em Higgs se lembram daquele instrumento pra medir Compton que tinha 72 analisadores como em Higgs você tá medindo fluorescência em raio-x duros com 5 cristais já é suficiente pra você medir Higgs na mesma linha de luz então lá na mesma linha eles medem Compton com 72 linhas com 72 cristais e Higgs com 5 cristais somente então o sinal é muito mais forte em raio-x moles a fluorescência é absurdamente baixa é pouco eficiente e Higgs é muito difícil esse é o típico experimento de Higgs em raio-x moles você tem a amostra tá aqui a luz do síncrotron chega aqui e você tem uma série de instrumentação depois que é praticamente uma outra linha de luz tá bom? não vou entrar no mérito da questão mas pra encerrar então o que a gente viu hoje que fluorescência luminescência ótica em Higgs são consequências do processo de absorção fluorescência te dá uma quantificação elemental e pode quantificar esses elementos luminescência é luminescência pra quem estuda semicondutores isso é formidável Higgs é o que eu acabei de falar você pode estudar excitações da matéria com muita sofisticação e efeito Compton gente fiquem atentos porque isso vai abrir várias possibilidades tá bom? desculpem a correria a gente acabou são exatamente seis horas agora a gente tem que encerrar se vocês tiverem questões anotem aí eu vou ter o maior prazer em responder amanhã tá certo? e amanhã a gente entra com a parte de espalhamento na parte de difração e espalhamento abaixo ângulo e imagens tá joia? muito obrigado gente encerro por aqui Lorival quase dentro da legalidade ok professor perfeito muito obrigado legal gente obrigado aí pro pessoal que agradece pela aula eu sempre vejo eu sempre vejo eu não digo de nada mas é eu que agradeço bastante vocês por participarem até mais amanhã a gente vai pra saideira acho que podemos encerrar aí atilatão